Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Congresso 2021 do CICOM. Esta sessão é uma sessão que vai abordar questões relacionadas com a ciência cidadã e nós vamos ter a apresentação de quatro projetos, de quatro intervenientes que estão aqui comigo e aos quais eu queria agradecer a sua presença. A Elia Marachante, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e da Escola Superior Agrária, vai-nos falar sobre o projeto das invasoras, que ela é uma das principais responsáveis e promotoras, que é um projeto de ciência cidadã, que já tem há uma série de anos a funcionar em Portugal. Depois, o Elidio Costa, do Agrupamento de Escolas de Santa Bárbara, do Planetário do Porto e também do Instituto de Astrofísica e de Ciências do Espaço, ligado à Universidade do Porto, vai falar-nos sobre um outro projeto, neste caso de astronomia, o projeto COASTRO. Em seguida, o João Cão, que está associado ao Canto do Curió, a Associação Cultural e ao Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, vai-nos falar sobre um caso muito específico ligado, digamos, à região do Tejo, do Estuário do Tejo, será que o mar come o bairro e a experiência que eles têm tido no desenvolvimento deste projeto, que tem a ver com os efeitos das alterações climáticas e é também sobre o futuro. E, finalmente, a Cristina Luís, do Centro Integrado de História de Ciência e Tecnologia da Universidade de Lisboa, que vai falar, em geral, sobre a ciência cidadã e as ligações e os cruzamentos entre a ciência cidadã e a comunicação de ciência, procurando fazer aqui, digamos que, não uma abordagem casual, casuística, mas uma abordagem mais integrativa, se quisermos, do tópico da relação entre a ciência cidadã e a comunicação de ciência. Obrigado a todos. Vamos começar, só umas pequenas notas introdutórias. Esta sessão é constituída por duas partes. Há uma primeira parte em que os nossos quatro oradores irão fazer as suas intervenções e depois uma segunda parte, que eu irei moderar, em que há um espaço para responder às perguntas que a audiência quiser colocar aos nossos intervenientes. E, nesse caso, o que devem fazer, por favor, é colocar perguntas escritas no banner que diz Question and Answers, não no chat, mas no Question and Answers, irem escrevendo as vossas perguntas. Nós depois iremos procurar que, e eu irei procurar que, os vários intervenientes respondam às perguntas colocadas. Há também uma sondagem em curso, à qual podem responder, e essa sondagem visa, digamos que, medir, digamos assim, o interesse pelas várias intervenções e pelaquela que considera a melhor intervenção neste painel. Obrigado a todos. Nós vamos começar pela Elia Marchante e pelo Projeto Invasoras. The stage is yours. Thank you. Bom dia. Eu vou começar por partilharem a tela. Vou pedir para responderem a outra sondagem que está aqui na nossa sessão. Antes de eu começar a falar, porque eu vou dar a resposta. Eu venho então a falar-vos do invasoras.pt, que é uma plataforma de ciência cidadã que nós já mantemos há algum tempo, e muito obrigada por esta oportunidade. E se calhar, não sei, eu depois vejo os resultados da sondagem, alguém pode estar a pensar neste momento, invaquei? O que é que são espécies invasoras? E isto é uma das coisas que, este desconhecimento é uma das coisas que norteia muito a nossa intervenção neste projeto. Ou seja, nós falamos de espécies invasoras, mas há muitas pessoas ainda, muitos cidadãos, que não sabem bem o que são espécies invasoras. E elas estão aqui, estão aqui uma série de fotografias, e eu vou dizer muito brevemente o que é que eu entendo por espécies invasoras. E, portanto, respostas na sondagem a partir de agora não valem, ok? Portanto, para nós que trabalhamos com espécies invasoras, espécies invasoras são espécies que vêm de fora, que se reproduzem sozinhas sem a nossa ajuda, que se conseguem afastar das plantas-mãe, ou nos animais também se conseguem afastar muito e ganhar independência, conquistar território, atingem grandes densidades, muitos espécies por metro quadrado, e isto dá impactos. E quando cumprem estes cinco passos, são invasoras. A questão é que nós temos que comunicar sobre este tema, mas muitas pessoas não entendem ainda, não reconhecem ainda, quem são estas espécies. O que é que elas fazem? O que é que são estes cinco passos? Muito brevemente, elas são consideradas uma das principais ameaças à biodiversidade, por exemplo, aqui as acássias, que vêm da Austrália, elas promovem muitos impactos a nível dos serviços dos ecossistemas, tudo aquilo que a natureza nos dá sem cobrar, neste caso, por exemplo, o Jacinto d'Água, da América do Sul, que cobre o rio Mondego, isto é o rio Mondego, tem muitos impactos em termos económicos, por causa das despesas, dos custos associados ao controlo, à recuperação dos danos que estas espécies causam, por causa das diminuições de produtividade, tem danos na saúde humana, e eu ficava aqui, mas o objetivo não é este, isto é só mesmo para contextualizar um bocadinho. Na verdade, estas espécies são consideradas a quinta ameaça à biodiversidade, a nível global, o que é uma coisa de monta, não é? Comparem só aqui o tamanho das ondas do Covid, que nos preocupa tanto com o colapso da biodiversidade, e os objetivos do desenvolvimento sustentável, elas são consideradas como uma das metas, reduzir a introdução destas espécies e o impacto que elas causam. E esta meta até já está a ser corrigida, porque estava para 2020, o que é obviamente, enfim, impossível. E qual é que é a grande questão? É que a participação dos cidadãos é essencial, e que a sua desinformação ou a sua informação podem fazer a diferença entre esta participação poder ser negativa, se não estão informados, porque gravam, introduzem espécies, disseminam espécies, ou se estiverem informados, podem ter um papel muito positivo no sentido de ajudar a resolver os problemas. Então nós rapidamente percebemos que era importante aumentar a sensibilização, combater a desinformação dos cidadãos, para depois eles poderem ir para o lado positivo. No entanto, isto é desafiante. Porquê? Porque, por um lado, combater a desinformação sobre um tema que o próprio tema é desconhecido, é difícil, é um grande desafio. E depois há outra coisa associada, que é nós não trabalhamos com todas as espécies invasoras, nós trabalhamos com as plantas invasoras. E aqui junta-se outra parte desafiante, que é há uma enorme cegueira vegetal, muitos cidadãos, muitas pessoas, não conseguem muito bem distinguir os verdes todos, e dar nomes aos verdes. Então como é que nós pedimos para identificar uma acássia ou uma... E agora olhem para aqui, desafio-vos a olhar com atenção e ver se está aqui alguma coisa errada, se está aqui alguma espécie com o nome enganado. Se calhar muitos de vocês pensam, não faço a mínima ideia, mas a verdade é que estão aqui, por exemplo, várias erradas. Portanto, e quando nós queremos comunicar sobre um tema que a cegueira vegetal ainda nos ajuda mais a dificultar, o desafio torna-se ainda mais aliciante. Então como é que nós estamos a tentar fazer isto para combater a desinformação sobre estas espécies? Nós, na verdade, há muitos anos que fazemos várias iniciativas diferentes, que passam por campos de trabalho, em que as pessoas estão mesmo no campo a controlar as espécies, por palestras, por jogos em escolas, por atividades de esclarecimento, por cursos de formação, por participação em feiras. Portanto, temos uma experiência já relativamente alargada em comunicar sobre este tema, em combater a desinformação sobre este tema. Chegou uma altura que pensamos que temos que passar para o outro lado. Então começamos e ficamos fãs da ciência cidadã, ou seja, em vez de passar informação, envolver os cidadãos, de maneira a que eles, com este envolvimento, não só também nós aumentamos a informação que os cidadãos têm, mas também eles fazem parte dos projetos, fazem parte da solução e aumentam a informação que nós, do ponto de vista científico, temos sobre as espécies. E com base nisto surgiram os desafios invasoras.pt, que se juntaram há dois anos ao Stop Cortadere e demos um foco muito especial a esta espécie, à erva das pampas, e que são basicamente cinco desafios. Eu gosto muito desta mão. Cinco desafios em que o primeiro é o mais antigo, é o que nós começamos já, de facto, desde 2013, é pedir para mapear as espécies com uma aplicação que está disponível, grátis, para Android e para iOS. Depois temos um segundo, que é mais recente, e que é um desafio que nós chamamos Fenologia, em que pedimos para seguir o ciclo de vida das espécies. Trama uma fotografia, basicamente é, trama uma fotografia, uma vez por mês, àquela planta que nós vemos, aquela planta invasora, que nós vemos todos os dias ao pé da nossa porta. O terceiro é a detecção. Basicamente é a mesma coisa que o primeiro, ou seja, é mapear as espécies, só que é as espécies que ainda existem muito pouco, que são situações de detecção precoce. Somos nós que ajudamos a separar depois. O quatro é um dos que nos motiva mais, e é sobre divulgação, pôr os cidadãos a passar informação sobre as invasoras, de qualquer forma que lhe ache interessante, e o quatro é pôr as mãos na massa, e é a ação. Vou falar-vos um bocadinho dos resultados. Portanto, nós partimos para isto com muito entusiasmo, mas a verdade é que não teve tanta recepção como nós gostávamos. Temos participantes um pouco por todo o país, mas muito enviesado aqui para o litoral. Nossas participações, foi lançado em 2018, começaram a aumentar, mas de verdade depois entraram nos anos da pandemia e abrandaram, e diminuíram mesmo. São coisas que exigem ir para o campo, tirar fotografias, fazer grupos, fazer turmas, nas turmas, e portanto isto foi tudo muito limitado pelo confinamento. E a verdade é que muitos dos que se inscreveram, nós até temos aqui mais de quase 100 equipas, aliás, temos mais do que 100 equipas, porque são os vários desafios, mas depois quando chegar ao fim não chegam definitivamente as equipas todas. Isto é mais ou menos normal na Ciência Cidadã, e a verdade é que o desafio, mesmo o desafio 1, que é o mais escolhido, o 1 e o 3, são os dois de mapear as espécies, há uma parte grande que se inscreve, mas há uma parte bem menor que participa e que se coice, que chega ao fim, que dá pontos no mapa. A verdade é que, para quem trabalha nesta área, sabe que há esta regra do 90 nem 100, 90 inscrevem-se, 9 participam, mas só um é que tem uma participação muito regular. E nós até estamos melhor do que isto, mas achamos que estamos aquém daquilo que nós gostávamos de estar. Mostrando um bocadinho os resultados, nós no desafio 1, que é o tal que já é mais antigo, já vem de 2013, nós temos de facto muitos pontos, temos mais de 24 mil pontos espalhados por todo o país, de espécies de plantas invasoras, temos muitos participantes, temos alguns muito ativos, e dos pontos que nos submetem, a maior parte deles são validados, o que quer dizer que as espécies estão bem identificadas a combater a tal cegueira vegetal, e portanto nós achamos que estamos de facto a contribuir um bocadinho para diminuir a desinformação. Nós temos, isto é só para dar uma ideia da regularidade, da submissão dos pontos pelos cidadãos, dos pontos no mapa, e na verdade temos aqui uns picos que estão quase sempre associados à floração de uma espécie muito visível, e portanto, e é normal, as pessoas reagem quando veem as espécies que lhe chamam mais a atenção. Temos aqui um pico agora muito recente, que acho que tem a ver com um forcing grande que nós fizemos em termos de divulgação, mas que não coincidiu com nenhum ponto. Os cidadãos, na maior parte das vezes, são estudantes, há muitos grupos, por exemplo, muitas equipas que são grupos de turmas, de vários níveis de ensino, mas na verdade temos participação ao longo dos cinco desafios, que são desde famílias, grupos, pessoas individuais, turmas, têm sido diversificadas. Quais são as espécies que nos aparecem mais agora pensando aqui no desafio 1? Temos aqui um top 4, em que são espécies que a maior parte das pessoas talvez já reconheçam, se eu dizer pelos nomes comuns é mais fácil, as canas, as mimosas, as ervas das pampas, e na verdade temos aqui algumas surpresas que para nós são positivas. Uma delas é, por exemplo, neste ano 2019 em que baixou muito os avistamentos por causa de várias coisas que atravessamos, mas fizemos um esforço muito focado nesta espécie, na erva das pampas, e de facto foi a espécie que foi mais avistada comparando com as outras todas. Por outro lado, começamos um esforço recente numa espécie que ninguém conhecia, mas que está muito espalhada, muito mais espalhada do que temos noção, a falópia japónica, e esse esforço resultou aqui num aumento incrível, portanto é bom ver que quando fazemos um esforço em campanhas, em chamar a atenção a informações, as pessoas de facto reagem e começam-nos a identificar as espécies. Só para dar assim uma ligeira passagem, um de divulgação teve, por exemplo, alunos que fizeram um outdoor gigante numa vila, uma canção super engraçada que podem ver online, nos da ação puseram mesmo os alunos a arrancar e a controlar espécies, e foi muito positivo ver esta reação, ainda que seja abaixo do que nós gostávamos. E para terminar, algumas mensagens, portanto, a identificação e o tema das invasoras é desconhecido, isto torna este projeto de ciência cidadã desafiante, mas as campanhas, os desafios focados de maneiras diferentes e focando as espécies têm dado uma ajuda preciosa, os cidadãos precisam mesmo de estar alerta e o envolvimento que a ciência cidadã traz é precioso e ajuda a combater a desinformação, a diversificação das abordagens, portanto, irmos procurando soluções novas, mas eu acho que nos tem ajudado a chegar a públicos diferentes e a mais públicos e isso é positivo. Na verdade, isto entusiasma muito, nós não só conseguimos informar os cidadãos, como conseguimos ter mais informação de nós, aumentar o conhecimento sobre as espécies e eu acho que isso é uma vantagem grande da ciência cidadã, mas não é um desafio escolar. A continuidade do financiamento é um grande desafio para este tipo de projetos, a competição com muitos projetos super interessantes de ciência cidadã é elevada para tão poucos cientistas cidadãos que nós temos e de facto não é fácil manter o envolvimento, ou seja, até é fácil despertar para se inscreverem, mas depois continuarem é um desafio constante para o nosso lado, mas continuamos a achar que a sensibilização tem aumentado, porque nós estamos no caminho certo, as estratégias diferentes dão resultado e os públicos não sensibilizados para esta temática são a nossa maior dificuldade, portanto a barreira dos convertidos é muito difícil de passar, mas se tudo correr bem pode ser que tenha passado para algum de vocês e que pensem, vão lá ver invasoras.pt se podem contribuir ou não e inscrevam-se, ok? Muito obrigado, Elia. Mais uma vez, eu queria pela apresentação do projeto e dos resultados que têm vindo a conseguir e vamos ter tempo para responder a perguntas que queiram colocar a Elia como aliás perguntas que queiram colocar aos restantes intervenientes, por favor, podem colocar essas perguntas no banner Question and Answers, nós iremos fazer uma compilação dessas perguntas e iremos procurar que depois desta primeira fase da apresentação os nossos intervenientes respondam às perguntas que quiserem colocar, está bem? Para mantermos a nossa sessão interativa. Vamos passar agora para a segunda apresentação que caberá ao Ilíde Costa e agora vamos passar de observação das plantas para a observação dos astros. Ilídeo, por favor. Bom dia, estão a ouvir? Estamos a ouvir bem. E a ver a apresentação? Também. Ainda não está maximizada. E agora está? Não. Não? Então vamos ter de parar a partilha. Está enchido. Tem que maximizar antes de partilhar, acho eu. Sim, sim. O problema é que eu não consigo depois ver. Vamos ver. Vamos ver. Ok. E agora? Não. Não está em lado? Está, está. Ok. Então, bom dia a todos. Eu não vos consigo ver, portanto estou cego. Confesso-vos que esta apresentação, a ideia desta apresentação começou há um ano atrás exatamente aqui no Sci-Com quando assisti a uma interessante troca de argumentos entre o que é comunicação de ciência e o que é ciência cidadã e quais os seus limites eu aqui se calhar vim era misturar um bocadinho os limites da ciência cidadã com a comunicação de ciência. Bom, eu iria começar por apresentar-me. Sou totalmente com pouco interesse, mas para o projeto que vou apresentar é interessante perceberem o meu contexto. eu sou professor do ensino básico e secundário de uma escola de Gondomar, a escola de Fanzers, o grupamento de Santa Bárbara e há seis anos atrás aceitei o desafio do Planetário do Porto para ser lá destacado e estar lá a trabalhar, portanto, nos últimos seis anos. Quando ainda estava na minha escola eu olhava para gráficos como este, onde temos aqui a evolução do número de artigos publicados em Portugal ou então para gráficos com a mesma tendência mas internacionais e na área da astronomia também um crescimento muito grande da produção científica e eu na minha escola perguntava-me quanto é que disto chega efetivamente às escolas e perguntava-me também quando é que chega porque com a taxa de obsolescência do conhecimento o quanto chega é relevante e muitas vezes quando chega já passou, por assim dizer. Por outro lado, o que chega normalmente são apenas os resultados científicos e na verdade se eu só olhar para os resultados científicos se eu não conhecer o processo por detrás daqueles resultados todos os dias nós ouvimos na rádio e nas televisões este estudo diz aquilo este estudo diz isto e portanto nós não conseguimos distinguir de todo o que é falsa ciência o que é má ciência o que é ciência inútil e o que são notícias falsas. Quando cheguei ao planetário apercebimos um outro conjunto de dilemas os astrónomos estão sempre preocupados em encontrar financiamento a maior parte dele para recursos humanos mas os próprios comunicadores de ciências estão muito também preocupados em como captar novos públicos para as suas ações. Por outro lado depois temos aquele público que já está tipicamente interessado e que tem o dilema de como é que eu participo mais e quanto é que me custa eu conseguir participar mais e é exatamente neste contexto de dilemas que surge aqui o Coastro um condomínio de astronomia que é um projeto de ciência cidadã que eu aqui provocatoriamente até para depois na altura das perguntas e questões poder ser confrontado com esta minha afirmação tem algumas características especiais e é um condomínio que tem exatamente esta ideia como é que nós vamos conseguir fluir agilmente conhecimento que é produzido na academia para o público mas neste caso preocupa-nos com o público tipicamente afastado da ciência não aquele que está afastado da ciência porque quer conhece e não quer participar tudo bem não é esse público que nos interessava interessava-nos aquele público que não se interessa por ciência porque nunca tem acesso a essa mesma ciência então este condomínio é formado por 5 astrónomos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço 4 comunicadores de ciências e 9 professores do primeiro ciclo nós fomos buscar professores do primeiro ciclo especificamente e depois eu posso explicar o porquê da escolha do primeiro ciclo e neste condomínio existia um mediador que também falarei um bocadinho mais à frente conseguimos o envolvimento de mil participantes diretos sem necessidade de os andar a contar várias vezes cada vez que eles se envolviam numa atividade e foi um projeto que não tinha qualquer tipo de financiamento ou recursos humanos próprios também algo que foi intencional e já vou explicar porquê como é que nós o fizemos então? Como era público que tipicamente não estava interessado pela astronomia nós começamos um bocadinho ao contrário nós começamos pelas atitudes em relação à ciência porque elas são exatamente de condição prévia para as pessoas se poderem compreender a astronomia e envolver-se com a astronomia e então assumimos a ciência cidadã obviamente como técnica de investigação e agora aqui ligo ao título da minha comunicação mas também como método de comunicação de ciência e comunicação de ciência aproveitando por assim dizer o efeito escola e o efeito professor ou seja a capacidade que a escola os professores e os alunos têm de desmultiplicar influências para toda a comunidade escolar então numa primeira fase que era a investigação da astronomia obviamente que os astrónomos assumiram o papel principal e os professores foram integrados nas equipas de investigação como é que foram integrados? os professores podiam escolher dois projetos o projeto de estrelas e o projeto de planetas no projeto de estrelas eles auxiliaram os astrónomos a determinar a composição de 57 mil estrelas não me enganei no número é mesmo assim e fizeram a correção da luminosidade dessas mesmas estrelas no projeto de planeta começaram por aprender a programar para fazerem um vídeo de um planeta a passar em frente ao Sol no caso Mercúrio chamado trânsito planetário para quê? para depois poderem ajudar os astrónomos a detectar planetas que estão para lá do sistema solar os designados exoplanetas numa segunda fase que não é propriamente quando acaba a primeira ela ocorre ocorre também um bocadinho ao mesmo tempo os papéis invertiam-se por completo os professores assumiam eles o papel principal e os astrónomos e comunicadores de ciência é que passavam a ser os seus colaboradores mas então porquê que eu disse há pouco que o COASTRO é um projeto de ciência cidadã com características especiais bom, então vamos ver as quatro características que fundamentam esta minha afirmação a primeira tem a ver com os papéis dos participantes é uma ciência cidadã com comunicadores de ciência não colocando os comunicadores de ciência como mediadores de um projeto ou como gestores de um projeto não é isso os comunicadores de ciência fizeram tanto a ciência cidadã como os próprios astrónomos e os próprios professores por outro lado é uma ciência cidadã com uma mediação diferente uma vez que quem assume a posição de mediador conhece perfeitamente o contexto quer dos professores quer dos astrónomos quer dos comunicadores de ciência por outro lado às habituais interações online dos projetos de ciência cidadã nós acrescentamos uma forte componente de interação presencial e uma forte componente de interação que é horizontal se numa primeira fase os astrónomos estavam obviamente acima dos professores numa segunda fase os papéis invertem-se por completo e portanto os professores são donos de competências que nem os astrónomos nem os comunicadores de ciência têm por outro lado é um projeto co-desenhado pelos participantes eu sei que aqui há muita gente muito especialista muito mais especialista em ciência cidadã do que eu aqui a palavra co-desenhada é escolhida propositadamente não é um projeto co-criado e depois na discussão também posso distinguir o porquê que digo que é co-desenhado mas não co-criado uma segunda um segundo motivo para estas características especiais do co-astro tem a ver com a sua estruturação é uma ciência cidadã como eu disse também para comunicar ciência e não só para novo conhecimento científico e é uma ciência cidadã então para envolver público não interessado tipicamente quem se envolve em ciência cidadã é público que já está interessado por outro lado nós criamos envolvimento mas também compreensão uma das grandes críticas feitas à ciência cidadã é que os cidadãos participam mas não compreendem o que estão a fazer e aqui nós queríamos chegar a essa compreensão queríamos então abrir a escola à ciência a ideia de base era realmente fluir o conhecimento científico rapidamente e agilmente para público não interessado mas também queríamos que a própria escola se abrisse a si mesma e viu-se que o co-astro permitiu abrir novas vias de diálogo dentro da escola professores que começaram a ser referências para colegas neste domínio da astronomia e depois sem financiamento próprio esta foi uma ideia de base uma vez que este é um problema das escolas reais não há financiamento para nada é um problema também das unidades de investigação da comunicação de ciência e portanto nós queremos testar exatamente estas características do projeto este projeto é também diferente por causa dos seus outputs obviamente nós temos claro outputs científicos aqui temos um artigo associado a trabalho feito pelos nossos professores mas dadas as características que eu apresentei também temos outputs educacionais e de comunicação de ciência por outro lado há pouco eu disse que nós visávamos conhecimentos mas não visávamos apenas conhecimentos específicos para a tarefa do projeto nós tínhamos também a preocupação de trabalhar conhecimentos de conceitos-chave associados à astronomia queríamos como eu disse alterar atitudes em relação à ciência porque falávamos de público não interessado e a alteração da percepção de papéis ou seja os astrónomos passaram a ver a classe dos professores com outros olhos os professores passaram a ver os astrónomos como gente perfeitamente normal e os próprios comunicadores de ciência foram muito mais valorizados pelos astrónomos do que eram até esse momento este projeto por trás de si teve uma componente avaliativa foi feita uma investigação qualitativa um estudo de caso onde utilizámos entrevistas observações participantes e análise de documentos muito rapidamente alguns resultados para os professores nós vimos então uma alteração radical nas atitudes em relação à ciência oito minutos oito minutos então perfeitamente houve um aumento de conhecimentos houve um aumento da qualidade das práticas até das práticas educativas não só das suas práticas de comunicação de ciência mas também temos o outro lado o lado dos astrónomos e dos comunicadores em que nós verificamos impacto nas suas práticas profissionais quer na sua investigação quer no trabalho do dia-a-dia que os comunicadores de ciência faziam habitualmente houve um reforço da importância da comunicação de ciência para os astrónomos isto já foi para mim uma surpresa eles passaram a ver e a dar mais valor à comunicação de ciência mas o próprio comunicador de ciência depois desta experiência passou ele próprio a perceber que chegávamos a sítios aqui é uma fotografia de uma escola perdida no Conselho de Amarante que conseguíamos chegar a sítios onde de outra maneira provavelmente não conseguiríamos e ambos admitem que promoveu que o Coastro promoveu novas competências mesmo a concluir com o Coastro vimos então que a ciência cidadã também pode ser e é um excelente método de comunicação de ciência que a escola é um meio de excelência para comunicar ciência que é um meio para democratizar o acesso à ciência uma vez que a criança e o professor trazem o pai trazem o avô trazem aquela pessoa que até confundia a astronomia com a astrologia e como achava que aquilo era uma treta nem vinha ou aquela pessoa que até achava que um astrónomo tinha assim um aspecto um bocado estranho e que era melhor nem lidar com essas pessoas e portanto também vimos que é possível fazer muito mesmo sem financiamento e por isso termino com mais uma frase provocatória provavelmente o Coastro é o primeiro projeto de ciência cidadã deste género muito obrigado por não terem adormecido eu acho que ainda estão aí mas eu não os vejo muito obrigado é sem dúvida um projeto singular diferente na verdade não há muitos projetos de ciência cidadã em que os professores sejam diretamente envolvidos normalmente isso é promovido para a população escolar muitas vezes envolvendo a população escolar e os professores mas sem fazer esta diferenciação acho que há aqui uma diferenciação interessante teremos tempo de voltar a essa questão como eu disse no início coloquem as vossas questões por favor aos intervenientes que quiserem colocar na secção de questions and answers nós iremos depois dar abrir um espaço para responder às vossas perguntas seguimos agora para um projeto com uma natureza bastante diferente dos dois anteriores e que tem a ver com efeitos presentes e futuros das alterações climáticas sobre a vida das pessoas João Cão vai falar-nos sobre o projeto que tem estado a desenvolver Obrigado Bom dia vou só aqui partilhar o ecrã é só um tempinho para carregar vou partilhar convosco o Prezi que é a minha apresentação julgo que já conseguem ver bem não? Sim ainda não está maximizado ok agora já está já? Sim ótimo então bom dia a todos novamente meu nome é João Cão esta apresentação foi preparada por mim e pela minha colega Renata Camargo e que também é mediadora deste projeto e pela Rita Neves voluntária que também intervém neste projeto de ciência cidadã este projeto do qual eu faço parte é um dos únicos de cocriação em Sol e nesta apresentação vou partilhar convosco sete anos desta experiência com um foco específico sobre os últimos desde 2020 os últimos dois anos da adaptação à pandemia porque temos que manter um diálogo entre os intervenientes temos um projeto de base comunitária não podemos parar o diálogo então será que o mar como o bairro é o título e é também o problema que foi o nosso ponto de partida nós partimos de uma perspetiva situada eu falo convosco desde a trafaria na costa sul do estuário do Tejo e esta perspetiva situada quer dizer que estamos em relação com os com bairros costeiros nesta costa sul do estuário em específico com o bairro do segundo torrão que é um bairro precário com 60 anos de história multicultural com cerca de 3 mil habitantes o projeto de 27 anos chama-se novos decisores de ciências pertence a uma pequena rede francófona de outros projetos do mesmo género de ciência cidadã e isto pronto estes saltos já sabem como é que é espero que não se enjoem e pronto e depende da interação de diferentes atores nós temos três tipologias que aqui são apresentadas a maioria de outros projetos como eu temos os decisores locais que estão aqui marcados a azul e os cientistas os investigadores que agora fazem parte deste projeto geólogos costeiros e oceanógrafos marcados a verde tudo isto começou a partir de um problema comum este problema comum foi definido a partir de um jogo ou seja tínhamos todo um cenário em aberto tal como o Lídio trabalha o Lídio que acabou de falar acabou de apresentar diz que conseguem fazer sem financiamento conseguiram fazer muita coisa nós com muito pouco também conseguimos fazer alguma coisa então o nosso financiamento não era pouco dependeu muito do trabalho voluntário principalmente desde o arranque e com o jogo das perguntas que nós jogámos com um grupo de jovens do bairro do segundo torrão cerca entre 10 e 15 jovens encontramos um problema comum foi esse problema será que o mar vai comer o bairro nós estávamos em 2014 tínhamos acabado de ser afetados pela tempestade de Hércules o que explica um bocado esta motivação esta questão do galgamento marítimo e do galgamento costeiro tornou-se ao jeito de Paulo Freire num tema ou seja nós alimentámos diferentes dimensões de intervenção logo desde o início desde a comunicação científica de uma forma mais clara de comunicação de ciência desculpem científica pode ser mais uma coisa mais entre os cientistas ou pelo menos assim posso definir também a recolha de dados esta recolha de dados liderada por crianças do bairro como outras atividades com parceiros territoriais no biário seguinte em 2016 e 2018 já tivemos uma investigação preliminar a investigação preliminar já foi com a intervenção de geólogos costeiros do departamento de física da faculdade de ciências da universidade de Lisboa mas também um estudo da legitimidade local deste problema uma coisa é ele ser identificado por um grupo de jovens outra é saber se realmente a população se identifica com este problema como sendo algo que tem validade que é interessante para o seu dia a dia foi muito importante neste diâneo também a afirmação da direção da associação de moradores do bairro do São Torrão como decisores locais a par do grupo de jovens que continuam sempre organizados houve encontro entre estes diferentes atores que marcaram estas dinâmicas de partilha e de decisão neste próximo diâneo já conseguimos uma investigação científica financiada em oceanografia e geologia costeira com 180 mil euros tivemos então um consórcio europeu liderado pela Universidade de La Rochelle que a partir deste problema comum de galgamento costeiro realmente identificou uma 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 área de intervenção e a construção de uma pergunta de investigação científica negociada com os diferentes intervenientes pronto as outras dimensões continuaram na realidade esta fase de investigação financiada já chegou ao fim e já teve os seus resultados científicos na fase presente a investigação científica ainda continua mas agora já temos um foco sobre a comunicação e a aplicação destes resultados em adaptação desde 2020 estamos em adaptação ao cenário pandémico mas não podemos deixar de manter diálogos para tomar decisões e para partilhar resultados também então marco aqui esta foi importante para nós em outubro de 2020 o encontro de decisores por videoconferência em que houve já uma partilha de discussão dos resultados de investigação pelo laboratório de La Rochelle especificamente pelo que sabia Bertin o líder desse grupo de investigação em que aqui foco não os resultados de investigação por si mas o seu impacto e valor a nível local e logo a um primeiro nível em termos de aplicação prática destes resultados há uma questão de ordenamento do território que tem a ver com a aplicação de um plano municipal de emergência que ainda não encontrou ainda não foi aplicado a nível a nível local e então trabalhamos para para fazer este plano de evacuação em caso de catástrofe isto claro se relaciona com a investigação em curso mas de uma forma mais específica o trabalho que sabia Bertin e está agora dirigido para montar um sistema de alerta prévio ou seja um modelo um modelo em computador montado num sistema digital que consiga integrar estas diferentes categorias ambientais de forma a prever com até dois dias de antecedência nos casos de maior risco de algamento costeiro desde o fim de 2020 até ao presente já tivemos a oportunidade também de fazer alguns testes Obrigado Estes testes basearam-se numa interação a partir das redes sociais em que Xavier lançou os primeiros alertas em que gerámos infografia ou risco de algamento e gerámos alguma interação a partir das redes sociais Os diálogos por redes sociais sepultaram-se a partir destas imagens com pequenos textos associados com recomendações de ação e com alguma e depois conseguimos verificar que houve algumas tensões no que conseguimos ver ou seja a partir da avaliação destes testes permitindo concluir tal como noutros temas da alerta temos que ter atenção em relação às escalas de perigosidade e discernir entre recomendações de atenção e outras que são de ação e manter o nível de comunicação comunitária tanto online acompanhando e atualizando a informação e membros da comunidade como fisicamente com trabalhadores comunitários em campo também é de relevar a importância de consertar a proteção civil de uma forma eficaz com todos estes processos por último para reforçar este diálogo entre cientistas e locais estamos neste momento a trabalhar na produção de pequenas peças ou seja acreditamos que a cultura científica integra a cultura local a partir de investigações no passado e experiências de campo estamos a cruzar vivências destas comunidades costeiras diversas estamos a cruzá-las de forma a relevar narrativas que trazem uma resiliência e estratégias de adaptação e mitigação ao risco que fazem parte da vivencia local Ok Obrigado Acabei então Ok Muito obrigada pela apresentação e pela partilha do desenvolvimento do projeto que eu pessoalmente já conhecia e acho que haverá seguramente dúvidas e interesse por parte dos nossos participantes observadores que estão a participar nesta sessão também para o João Cão e queria relembrar que vamos ter a seguir a esta última intervenção que se vai seguir agora da Cristina Luiz um espaço para responder às perguntas que vocês quiserem colocar relembro mais uma vez que devem formular essas perguntas de forma escrita na secção de questions and answers para que depois nós consigamos digamos estruturar essas perguntas mesmo durante o processo de perguntas e respostas poderão voltar a surgir novas perguntas colocadas exatamente no mesmo sítio para mantermos aqui o diálogo o mais organizado possível mas que seja um diálogo plural entre os intervenientes e os restantes participantes que somos todos nós agora a Cristina Luiz vai fazer uma comunicação onde ela irá procurar estabelecer as pontes e as relações que existem entre por um lado a ciência cidadã de que temos estado a falar nestes projetos e a comunicação de ciência Cristina obrigada obrigada eu eu vou então partilhar aqui aquela estão a ver correto podem só confirmar sim sim perfeito ok ótimo pois muito bem estivemos agora a ouvir exemplos muito interessantes de projetos de ciência cidadã que estão a decorrer atualmente em Portugal exemplos de variedíssimas áreas e muito interessantes eu talvez pelo avançado um bocadinho mais da idade vou-vos falar um bocadinho do passado esta apresentação resulta de um trabalho de investigação que eu estou a desenvolver sobre a história da ciência cidadã na área da biodiversidade em Portugal e fui-me deparando com alguns exemplos interessantes sobre formas de comunicar sobre formas de ligação com a sociedade e era um bocadinho alguns desses exemplos também dar-vos a informação que estão literalmente em curso em desenvolvimento mas dar-vos também aqui uma panorâmica interessante de que forma é que se iam estabelecendo também no passado estas ligações e estas dinâmicas entre ciência e sociedade ora como forma de estabelecer uma ponta entre ciência e sociedade ao envolver membros do público na descoberta científica a ciência cidadã tem uma relevância mundial na última década particularmente como um instrumento para abordar questões ambientais e de conservação e Portugal não é exceção como nós vamos vendo pelo número crescente de projetos que vão surgir contudo ainda há muito por fazer no que se trata de estudar quando se trata de estudar implementação a evolução da ciência cidadã em Portugal não há muito trabalho feito nesta área embora embora haja dúvidas quanto à definição exata do que é a ciência cidadã muita discussão sobre a terminologia é uma discussão que permanece esta prática com esta ou com outras denominações na realidade tem vários séculos e durante séculos cientistas não especialistas leigos ou cidadãos até aqui temos várias denominações que são utilizadas tem-se interessado pela identificação e documentação da ocorrência de animais e plantas ou seja pelo registro de dados biológicos e a literatura está cheia de exemplos encontramos exemplos noutros países por exemplo na China são registrados surtos de gafanhotos há pelo menos 3.500 anos em Quioto há registros da entrada de frigeiras em flor com mais de mil anos temos aqui um outro exemplo interessante em 1880 um pedido feito pela união americana de ornitólogos para que os faroleiros americanos registassem aves que colidiam com os faróis portanto estes pedidos estas interações para contribuição e participação na ciência são exemplos que existem desde o passado e embora a longa história do envolvimento voluntário no registro da biodiversidade seja amplamente reconhecida como tendo desempenhado um papel crítico na ciência na tomada de decisões a realidade é que a história do registro da biodiversidade das suas particularidades dos seus sucessos é ainda bastante desconhecida em muitos países existem também exemplos deste tipo em Portugal exemplos deste tipo mas nunca foi na realidade realizado um estudo mais aprofundado sobre a história da ciência civil em Portugal e particularmente nunca foi feita uma análise sistemática da história de práticas amadoras de monitorização da biodiversidade em comparação com países como a Grã-Bretanha ou a Irlanda onde o legado histórico do registro biológico é único é muito inspirador como sabem Portugal não surge como um exemplo onde este tipo de práticas fosse muito comum e assim revelar a história do registro biológico em Portugal revelando de que forma é que as comunidades naturalistas amadores foram sendo formadas de que forma é que evoluíram compreender também melhor quando é que o público foi chamado a ser voluntário nas práticas de monitorização da biodiversidade pode ser da maior importância e para também ajudar a explicar porque é que a ciência cidadã e as práticas de monitorização da biodiversidade por não especialistas ainda são pouco residuais no nosso país nós temos vimos até pelas apresentações anteriores que há sempre alguma dificuldade de encontrar participação e também este tipo de análise é importante para entender de que forma foi estabelecendo o diálogo entre ciência e sociedade de contexto para ajudar a reconstruir a história da cidade em Portugal importa então examinar a rede de colaboradores e neste caso a ciência cidadã dedicada à área da biodiversidade importa examinar a rede de colaboradores voluntários para o registro da biodiversidade e a forma como esta informação foi circulando entre colecionadores naturalistas amadores naturalistas especializados e a análise que se encontra em desenvolvimento que estou agora a desenvolver centra-se principalmente no século XIX e início do século XX no entanto não estará limitada a este período e até vão ver exemplos disso caso surjam informações relevantes de outros períodos o trabalho está a ser feito nesta fase inicial através do levantamento de arquivos históricos e com particular atenção nesta fase para os catálogos e publicações que se encontram no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e a documentação disponível neste museu fornece entre outros dados importantes informações sobre coletores dos espécimos que é interessante perceber a comunidade envolvida portanto quem estava envolvido nestas comunidades de recolha de espécimos paralelamente a esta análise documental de arquivos históricos estão também a ser analisada literatura científica durante o período em estudo para vos dar alguns exemplos então de dinâmicas encontradas e de que formas de relação e de comunicação existia falo-vos da documentação destes dois manuscritos interessantes portanto existe um manuscrito sobre os métodos de recolher preparar remeter e conservar os produtos naturais que em muitos pontos coincide com outro texto sobre as breves instruções aos correspondentes da Academia de Ciências de Lisboa ambos escritos em 1781 e a curiosidade sobre estes textos é que se destinam exclusivamente a amadoras e procuram tornar-se universalmente acessíveis a alguns dos procedimentos que eram que fossem menos complexos tecnicamente e que eram vistas na manipulação dos objetos naturais portanto isto era documentação gerada por pessoas que trabalhavam na altura nos museus no início da formação dos museus os métodos são definidos como manuais para a divulgação de conhecimentos úteis os métodos de recolha deixam ainda claro a partir do título que foram concebidos por naturalistas mas escritos para o uso dos curiosos isto indica que embora a criação de ligações museológicas para a recolha de objetos naturais apesar disso ter sido favorecido a atitude de ser meramente colecionador amador era aceita como socialmente útil um outro documento semelhante foi publicado cerca de um século mais tarde no museu de Lisboa a instituição que entretanto deu origem ao museu nacional de história natural e da ciência por Barbosa de Pocas que era então o diretor do museu de Lisboa que publicou em 1862 as instruções práticas sobre o modo que eligi preparar e remeter produtos geológicos para o museu de Lisboa o diretor do museu apelou à colaboração de indivíduos para ajudar a expandir as suas coleções zoológicas e foi a todos quantos quisessem ajudar o museu que ele dirigiu as instruções portanto é muito interessante a forma como este documento se dirige à população em geral e apela à colaboração de todos os interessados na recolha de espécimes zoológicos ignorando qualquer experiência anterior como naturalista amador a estratégia utilizada para encorajar as pessoas a participar incluía tanto a ideia de reconhecimento e é muito curioso ler estas passagens que mencionam isto como também a ideia de contribuir para o progresso do país portanto é interessante ver a forma como estas questões são abordadas e falando do reconhecimento que é um fator interessante é interessante notar que a utilização do reconhecimento como forma de atrair a participação Obrigada voz do além é muito interessante esta forma de reconhecimento porque embora alguns dos nomes que contribuíram com os espécimes permaneçam desconhecidos o reconhecimento da sua contribuição na realidade é que ficou registado para sempre nos registros biológicos que se encontram atualmente no museu os bons resultados desta estratégia estabelecida por Bocas podem de alguma forma serem referidos no relatório que ele publicou em 1865 ele recebeu espécimes de cerca de 24 colaboradores em diferentes regiões de diferentes partes do país a região com mais colaboradores curiosamente foi Coimbra e esses colaboradores estudavam ou ensinavam na Unicidade e alguns eram bastante jovens e eram jovens que se esforçavam por seguir uma carreira académica portanto a segunda região com mais colaboradores foi Setúbal como sabem é uma cidade escatória e costeira e é interessante notar com a exceção dos colaboradores de Coimbra que procuravam na realidade ativamente seguir uma carreira académica aqueles que contribuíram com exemplares para o museu não tinham a ciência como sua ocupação principal este trabalho encontra-se em curso como eu já referi mas já encontramos outros exemplos curiosos de apelos feitos por académicos para a contribuição da população por exemplo temos aqui o exemplo do livro de 1895 sobre as aves da Península Ibérica uma das obras clássicas da ornitologia portuguesa de Manuel Paulino de Oliveira professor da Unicidade de Coimbra diretor do respeito e do museu e que inclui a seguinte passagem se os caçadores tomarem nota de qualquer falha ou inexectidão que encontrem no presente trabalho em vista das observações que forem fazendo e aproveitarem para as suas coleções ou mandarem para os museus as espécies novas ou raras que encontrarem a caça tornar-se-á para eles mais atreente e prestará um grande auxílio aos futuros ornicologistas é curioso ok eu estou mesmo a acabar é curioso olhar para este exemplo porque atualmente alguns projetos de ciência cidadãos esforçam-se por descobrir formas de envolver por exemplo pescadores ou caçadores na monitorização da biodiversidade pelo que é interessante trazer à luz os resultados de envolvimento destas comunidades no passado de forma a que possam hoje sentir o maior ímpeto para contribuir para a investigação científica aqui um bocadinho posso ter um espaço de analisar em detalhe as redes de colecionadores que contribuíram com os péssimos continuar a analisar estes exemplos de como se processava a comunicação com a sociedade e recolher informação biológica dos registros históricos e muito obrigada muito obrigada Cristina muito obrigada aos nossos quatro intervenientes a Nélia Marchante o Elidio Costa e o João Cão e a Cristina Luiz talvez agora fosse bom que vocês os quatro tivessem as câmaras ligadas nós vamos passar aqui às perguntas que vamos ter por parte do público e que têm estado a surgir no Questions and Answers e eu começava com um conjunto de perguntas que surgiram já para a primeira intervenção da Elia e que têm a ver com a questão dos públicos isto é dos voluntários dos participantes no projeto há uma pergunta sobre a perda dos voluntários se têm ideia sobre o motivo para essa perda dos voluntários há uma pergunta que aborda a questão da captação dos públicos como é que se faz para tentar chegar a novos públicos e como é que se tem conseguido fazer isso e porque é que a Elia acha que o público do interior não participa tanto quanto o público do litoral pelo menos este conjunto de questões abordam todas o mesmo tipo de problema que tem a ver com os participantes no projeto ok obrigada pelas perguntas é sempre estimulante tentar dar resposta em relação à desistência ou inscrição e depois não participação nós fizemos mesmo um inquérito a todos os registados e não a todos os participantes ativos e as razões que foram identificadas foram algumas deixem-me ver só aqui nós temos os dados mesmo na verdade a maior parte deles disseram mas isto acho que é é daquele tempo que era porque tinham feito o registro ainda recentemente portanto não tinham tido tempo de participar ainda foi o que responderam mais acho que já foi vergonha de dizer outra coisa na verdade depois houve algumas respostas mais pontuais com porcentagens abaixo de 10% de dificuldade na utilização da plataforma que alguém referia ali também nas questões e é uma coisa que eu não falei mas que que é um desafio constante para quem lida com ciência cidadã que envolve plataformas informáticas que é o funcionamento e o apoio que é preciso para lidar com a questão tecnológica de aquelas versões de Android não funciona e no meu telomóvel não dá e agora recebo um erro e não sei o que é que é de fazer e portanto estas coisas quando tem centenas de participantes é sempre aparece sempre com alguma regularidade e a nós dá-nos muito desafio o que eu acho na verdade aí depois também resolvi também alguém pessoas que responderam ah não era porque nós temos a parte do smartphone e temos a parte da internet no computador e uns separaram uma coisa e outra e depois há muitos que disseram outra coisa e não identificaram qual é que era a razão o que eu acho que é e agora eu ponho do lado de eu participo noutros projetos de ciência cidadã e falo com as pessoas depois esta análise nós fizemos em 2015 portanto foi logo depois da plataforma estar a funcionar e eu acho que agora já começamos a fazer o inquérito mas ainda não tratamos os dados para fazer uma nova análise o que eu acho que acontece mesmo é há muita competição eu tenho duas ou três apps de outras plataformas de ciência cidadã no meu telemóvel e não tenho mais que acho super interessantes porque não tenho espaço no telemóvel isto é uma coisa muito prática que impede as pessoas depois precisam de pôr coisas e desinstalam aquilo que não usam há mais tempo e muitas vezes vão as aplicações das plantas invasoras e adotam todas as coisas para o lixo outra coisa é a falta de tempo nós temos tantas solicitações hoje em dia a competição é tão grande e nós até achamos interessante mas depois na prática nem sempre temos a disponibilidade para efetivar o nosso interesse e eu acho que isso é a maior parte deve ser os outros que estão aqui e aliás nós quando fizemos esta análise vimos uma série de outras plataformas analisamos os resultados e há plataformas mundiais com milhares e milhares de inscritos e que depois têm aquele rácio que eu mostrava ou seja as pessoas inscrevem-se naquele impulso de fiquei entusiasmado acho que é interessante eu vou para a frente mas depois efetivar isso quando o tempo passa muitas vezes esquecem-se simplesmente depois em relação ao interior eu acho que o interior tem menos participantes porque é um reflexo das formas que nós arranjamos para divulgar os desafios porque é verdade que nós vamos online usamos muito e eu não falei mas usamos muitas redes sociais e usamos fazemos vídeos e lives pequeninos e temos o youtube e temos o facebook e temos o instagram mas na verdade isso é super fácil de não chegar de não nos verem e eu acho que muitos dos participantes vêm de palestras que nós fazemos nas escolas de atividades mais próximas de às vezes seminários encontros que chamam as pessoas que depois trazem as equipas e isso tem sido mais difícil de fazer no interior e agora com tudo que tivemos que mudar com a pandemia eu acho que nós temos o online chega mais facilmente um bocadinho ao interior mas enquanto estivemos mais no registro normal eu acho que agora nós vamos continuar online mas enquanto estivemos no registro normal presencial sem dúvida nenhuma que nós tínhamos muito menos atividades presenciais no interior ou nas zonas mais distantes do que do que está aqui ao longo do litoral portanto nós também enviesamos a quem é que conseguimos chegar depois a outra já não me lembro da outra pergunta mas havia outra não era fizemos uma avaliação sim fizemos uma avaliação concreta era isto que eu estava agora a usar sabem que tiver interesse nós podemos mandar o artigo em que basicamente inquirimos os nossos utilizadores ah eu não estou capaz de ouvir o que o Paulo está a dizer Paulo tens agora sim era a questão de saber porque é que o interior está tão subrepresentado relativamente ao litoral eu acho que é isto que eu estava a dizer ou seja da maneira como nós divulgamos nós acabamos por online estamos presentes para todo o país mas nas atividades presenciais que também trazem inscritos para as plataformas nós próprios estamos mais presentes no litoral e temos mais atividades no litoral e eu acho que isso acaba os nossos conhecimentos de e das escolas de acabam por estar enviesados para o litoral e é daí que vem o contacto mais próximo que traz muitas vezes os inscritos e as equipas participantes havia aqui uma questão relacionada com algo que tu estavas a dizer há pouco e que tem a ver com a usabilidade da app isto é se vocês testaram a facilidade da utilização ou as dificuldades ou os problemas que as pessoas tinham e que isso poderia ser um fator de afastamento e já que se falou disso se calhar valia a pena continuares a falar esta questão antes de eu lançar aqui umas perguntas para outros eu acho que é responsável segundo os resultados do inquérito que nós fizemos as dificuldades de utilização da plataforma das plataformas é responsável por uma parte mas baixa tanto juntando as apps no telemóvel e a parte de apps que nós temos no computador os dois juntos estão abaixo de 15% cada um tem 10 e um tem 7 e outro tem 16 portanto é uma fração da não participação está definitivamente ligada com isso se bem que nós temos alguns dos desafios que não têm a ver com a utilização de aplicações por exemplo o 4 que é arranjar uma estratégia de comunicação e depois passar a informação para um público alvo que definam isto já não tem nada a ver com aplicações ou o outro que é de o 5 que é de controlar espécies e depois mandarem-nos os registros de que as controlaram portanto mas eu acho que tem a ver com é verdade que nós estes dois anos de pandemia limitaram muito porque muitos dos nossos grupos metade quase dos nossos inscritos são alunos de turmas que funcionam juntos quando estão presencialmente mas indo fazer o mapeamento em grupo estando cada um em sua casa confinado é mais difícil portanto a própria dinâmica dos grupos foi muito influenciada pela pandemia temos aqui também uma pergunta uma pergunta em relação aos animais invasores nós temos animais invasores não espera espera agora deixa vamos voltar lá se tivermos tempo tínhamos aqui uma pergunta para o Elidio e que tem a ver também com a questão das desistências neste caso se houve professores que desistiram se sim se conseguiram perceber porquê e qual foi digamos o segredo no caso de não terem acontecido essas desistências tem que ligar o microfone Elidio para isto funcionar há duas questões que são muito diferentes uma questão é a questão da desistência da perda de voluntários outra coisa é depois deles estarem lá mantermos quanto à desistência nós efetivamente não tivemos esse problema porque ficaram no projeto aqueles que efetivamente queriam ficar e agora passo a explicar nós não simplesmente aceitamos inscrições nós aceitamos as inscrições e depois com os inscritos nós fizemos sessões presenciais onde explicávamos exatamente o que é que seria o projeto e havia gente dizia ah, eu pensava que era para ir gratos ao planetário então já não quero ou seja a expectativa foi muito bem gerida e portanto as pessoas logo de início sabiam ao que vinham e nós não tivemos de mandar ninguém embora as pessoas que viram que aquilo não era o que estavam à espera pelo seu próprio pé não quiseram continuar depois há a questão de porque é que se mantiveram não se esqueçam que nós estávamos a trabalhar com professores que tipicamente não não se envolviam com a astronomia professores que vinham do primeiro ciclo mas que vinham das humanidades por exemplo eles mantiveram-se porque constantemente começaram a perceber ah, eu sou capaz de fazer isto ah, as pessoas estão-me a valorizar na escola ou seja há pouco aqui alguém perguntava o que é que fazia qual era o mérito para o cidadão no caso destes professores eles sentiram-se realmente importantes porque eles primeiro numa primeira fase ficaram fascinados com o que era a astronomia e numa segunda fase começaram a ver esses resultados quer nas suas práticas em sala de aula quer dos encarregados de educação quer das próprias direções dos agrupamentos Ok acho que acho que foi foi esclarecedor muito obrigado realmente é um é um projeto com uma data de aspectos interessantes vale a pena nós vasculharmos e tentarmos perceber melhor sinceramente a minha opinião há uma pergunta para o João Cão alguém pede para que explique melhor o que quer dizer com a comunicação da ética de risco de galgamento com ênfase aqui na na ética é sim obrigado Paulo é o isso até está no título da minha apresentação mas depois aquilo passou a correr aqui 10 minutos passa assim e pronto a parte ética na realidade na realidade a ética vem dessa dessa noção geral da moral ou das boas práticas porque trabalhamos com o Geol Costeiro que começou a começarmos em conjunto a testar alguns alertas a partir das redes sociais quando havia condições que julgávamos serem propícias a haver um maior risco de galgamento e esses primeiros testes deram relevo a diferentes tensões e sensibilidades que depois apurámos ou seja fomos à procura dessas boas práticas fomos à procura dessa ética dessa prática que moralmente é mais valiosa e pronto e foi assim que chegámos a essas considerações em relação à atenção que devemos dar ou quando fazemos a diferença entre uma recomendação de ação como nós fazíamos dizíamos ah tirem os carros da frente de mar só que se não temos confiança suficiente nessa alerta uma recomendação da ação pode ser muito danoso para a confiança que se estabelece com esse conhecimento porque nós estamos a lidar como aliás é título deste congresso com incerteza e então para lidar com essa incerteza temos que capurar bem quando é que fazemos então neste caso específico quando é que fazemos uma recomendação de uma ação ou apenas uma recomendação de atenção do género ah olhem para o mar estejam atentos por exemplo pronto então isto tal como as escalas de perigosidade que devíamos apurar também a nível gráfico de comunicação ser claro tal como a atenção à comunicação comunitária ou seja envolvimento das pessoas da comunidade quer a nível virtual como a nível físico para estarem acompanhados ou seja não pode ser apenas um alerta que se lança e que fica ali que fica ali nas redes ou fica um pós-ter na parede tem que ser uma coisa que pede uma atenção um acompanhamento pronto mas ética nesse sentido pronto ou a prática de uma prática moralmente mais mais correta ok muito obrigado eu tenho agora duas perguntas para a Cristina Luís e depois tenho uma pergunta para todos e como nós temos já começamos a aproximarmos do fim eu pedia-vos por favor que pensassem nesta última pergunta que eu agora vou apresentar para que procurassem dar uma resposta muito curta e sintética e que é uma pergunta da Inês Navalhas que por acaso eu tinha estado aqui a escrever exatamente a mesma pergunta que é quais consideram ser as melhores estratégias para que os cidadãos se mantenham nos projetos isto é como manter os participantes motivados e portanto garantindo a sua participação e ao mesmo tempo reconhecidos pelo trabalho ok esta é uma pergunta para vocês pensarem para darem uma resposta curta isto é uma coisa difícil para a Cristina há aqui duas perguntas uma tem a ver com a questão de qual é o primeiro registro que tu tens conhecimento que se possa considerar de ciência cidadã em Portugal e se há registros bibliográficos com alguma marca histórica dos colecionadores amadores curiosos no final do século XVIII Ok muito obrigada pelas perguntas é a prática mais antiga do que se pode considerar ser cidadã em Portugal ou no passado isso é uma dificuldade porque e é difícil estar a dizer qual é a prática mais antiga que eu encontrei encontram-se uma série de porque e a questão eu acho que tentei passar um bocadinho essa informação é o que é que nós definimos de facto como ciência cidadã há um artigo muito interessante do Bruno Strasser de 2018 em que ele diz será que existe mesmo ciência cidadã e esta terminologia ciência cidadã porque nós estamos a falar de práticas estamos a falar de ciência cidadã avant la letra portanto antes da terminologia ciência cidadã existir e estamos a falar desta questão ainda antes da própria profissão de cientista existir portanto ou da designação cientista ter surgido que surgiu no final do século XIX em meados século XIX e portanto é complicado estarmos a definir quando é que é a primeira prática portanto eu não sei dizer encontra-se vários exemplos de participação de colaboração ou seja temos exemplos como o Alexandre Rodrigues Ferreira ou seja isto consideramos ciência cidadã portanto há aqui um problema este é um processo e é um trabalho que de facto estou a desenvolver mas com os quais me confronto todos os dias não é todos os dias porque é um trabalho que eu vou fazendo no meio de outras coisas mas ou seja levantam-se mais questões do que aquelas que eu consigo esclarecer porque vão-se criando e suscitando várias questões à volta disto ainda hoje nós nos confrontamos com a própria dificuldade de definição do que é ciência cidadã não é? Há até várias ideias de mudar a designação para a ciência comunitária para a participação científica na investigação a participação pública na investigação e portanto não é fácil estar a dizer quando é o primeiro exemplo que foi encontrado relativamente à pergunta do João dos registros bibliográficos de colecionadores amadores lá está não é fácil encontrar esta informação é a parte que eu estou que ainda tenho menos desenvolvida porque é muito complicado ir encontrando informação sobre quem eram estas pessoas é complicado encontrar nos registros nós vemos nomes não é? de pessoas que contribuíram por exemplo com coleções por aí fora depois é difícil ir à procura de quem eram estas pessoas definir as suas biografias e por aí fora e eu posso pronto ficar aqui a resposta possível relativamente à questão da Inês portanto é a nossa million dollar question que é como manter não é? como manter a participação dos cidadãos nos projetos ou seja não é fácil dizer quais as melhores estratégias mas a mim parece e na minha opinião o que eu considero é que haver uma interação constante com quem participa nos projetos conseguir fazer esse diálogo essa comunicação lá está usar o reconhecimento isto era utilizado no passado serão reconhecidos pelo trabalho que fazem haverá aqui ou seja no sentido em que o trabalho que estão a desenvolver o envolvimento a participação a colaboração colaboração talvez seja uma palavra importante estamos a colaborar em conjunto e haver esse contínuo diálogo talvez seja das melhores formas de manter porque a pessoa está a colaborar está a participar está a contribuir mas tem um retorno e percebe para que serve o trabalho que está a ajudar a desenvolver e que está a desenvolver em conjunto pronto a minha é o que me parece é que é continuar com este diálogo e com esta conversa mas não é fácil responder a esta pergunta muito obrigada João da Million Dollar Question e é e é e é e é mesmo uma das questões fulcrais quando se trabalha em envolvimento é como é como é que se faz afinal e o que aprendemos aqui o que também já já refletimos um pouco nós mediadores facilitadores quem trabalha nisso aqui neste território é que pronto e talvez seja um aprendizado também seja útil a outros é que temos ritos temos formas de encontro e na realidade temos que ir à procura desses lugares e dessa de onde já acontece esse encontro entre as pessoas claro que se temos uma coisa online há de ser feito de uma forma diferente mas esse envolvimento precisa desse espaço esse diálogo precisa de ser alimentado e às vezes precisa de ir ao encontro dos lugares onde já existem outros diálogos outras conversas que não têm a ver forçosamente com a investigação científica ou com a cultura científica mas têm uma relação com a cultura do lugar ou têm uma relação pronto com a cultura por exemplo sei lá de Lisboa na forma geral se a gente trabalha em Lisboa então são os cafés são aqui nestes bairros são os churrascos são as sardinhadas são as quando é pronto se não houvesse agora foi São Pedro agora que seriam as sardinhas mas pronto são esses momentos de encontro que talvez sejam também importantes para quebrar o gelo e alimentar estes diálogos como dizia a Cristina sem dúvida os churrascos pelo menos acontecem há 3 mil anos já o Homero dá conta disso na Odisseia é uma maravilha uma questão muito importante e Lídio? no Colastro nós temos dados científicos nós fizemos essa pergunta aos participantes porque é que se mantiveram portanto o que eu vou dizer não é simplesmente porque acho que foi o que as pessoas disseram por outro lado um parênteses muito rápido no Colastro nós tínhamos de manter 3 tipos de pessoas envolvidas tínhamos de manter o professor o astrónomo e o comunicador de ciência agora o que eu vos vou dizer foi o que foi dito em comum pelos 3 o facto de quem faz a mediação conhecer o contexto deles isso é muito importante conhecer o contexto profissional o dia a dia deles o outro fator é que a participação tem de ser relevante para o dia a dia se não for relevante para o dia a dia as pessoas vão-se perdendo e portanto nós íamos dando coisas que eram relevantes quer para astrónomos quer para comunicadores quer para professores e aqui estava muito associado ao aporte de novidade acabava-se uma etapa mas a seguir vinha outra coisa que sequer ainda era mais interessante e um fator chave foi o apoio nas tarefas ou seja nós aqui lidávamos com uma grande componente de interação bilateral não era só presencial era também online mas era bilateral o apoio imaginem o que é um professor analisar um espectro de absorção de uma estrela ok portanto do astrónomo vinha uma folha A4 com a maneira de fazer aquilo e que depois de passar por mim aquilo passava uma 12 páginas e aquelas 12 páginas não podem ser entregues de uma vez porque são professor até amanhã vamos embora percebem portanto esta questão do mediador o apoio na tarefa o aporte de novidade constante muito bem muito obrigado Elia eu vou repetir muitas das coisas que eram eu acho que são os projetos diferentes exigem obviamente estratégias diferentes não é por exemplo com o nosso nós não conseguimos fazer com centenas de inscritos a abordagem que o CON o A4 consegue fazer com grupos mais limitados eu acho que tem muito a ver com dar retorno com regularidade para não deixar cair no esquecimento nós tentamos de alguma maneira fazer alguma gamificação ou seja quem é que avistou mais espécies naquele mês quais foram as espécies mais bonitas ou a fotografia mais bonita ou isso às vezes funciona com principalmente com públicos mais novos uma coisa que nós já tínhamos ficado com a ideia e que agora ao ouvir o comastro e o Lídio também ficou outra vez é essa noção de depois de uma primeira fase em que se inscrevem muitos fazer alguma coisa que os reúna a todos uma coisa ou presencial que nós nunca chegamos a fazer mas que eu acho que pode fazer muita diferença portanto uma ligação mais próxima depois de haver a fase de inscrição ou até eu lembro muitas vezes do Gela à Vista que é outro projeto da Ciência Cidadã que fazem uma reunião anual ou semestral com todos os participantes e vão todos fazer ao vivo a observação eu acho que esse tipo de familiaridade de ligação também pode ajudar mas que vai ter a sardinhada e ao churrasco Muito obrigado eu queria agradecer aos quatro participantes e também a todas as pessoas que estiveram a participar e a ouvir e a ver esta sessão que acho que foi uma sessão muito rica muito interessante com um conjunto de ideias bem interessantes que foram aqui dadas a conhecer de projetos que foram aqui dados a conhecer e que ajudaram a responder algumas perguntas que nós tínhamos e ao mesmo tempo também nos abriram pistas e perspetivas de potencial desenvolvimento de atividades que têm claramente uma componente científica e que têm claramente uma componente de comunicação de ciência uma importantíssima componente de comunicação de ciência que é sempre importante não descurar mas que para acontecer neste contexto de ciência cidadã requer digamos que um envolvimento de natureza diferente que garante uma comunicação que não é tão vasta necessariamente quanto aquela que acontece com outros meios mas ao mesmo tempo pode ser mais duradoura e pode ser mais transformadora do ponto de vista da mentalidade das pessoas e da relação que as pessoas mantêm com a ciência que na verdade acaba por ser o objetivo principal que nós temos no domínio da comunicação de ciência por isso obrigado a todos e acho que terminamos aqui a nossa sessão muito obrigado tchau